Como é que é essa história de, de alguma maneira, as pessoas terem expectativa sempre de vocês serem engraçados? Porque, por exemplo, você chega no aeroporto, alguém reconhece e quer fazer uma piada, ou imagina que você vai ter uma tiradinha espirituosa e tal. Como é que é essa expectativa? Eu não sou muito... Minha esposa fala que eu sou muito antipático. Minha esposa fala comigo no... A gente fala, pede a foto e tal. Nossa, mas eu tento... Eu não estou acostumado com isso, entendeu? Não é minha tira foto de autógrafo e tal. Então, assim, é... Mas a gente não é tão abordado, não. O Éder é mais abordado. Eu já odeio entrevista. Entrevista que eu... Tira foto mesmo, mas entrevista é merda. Entrevista? Quando chama pra podcast, assim... Cara, o negócio... Estraga o meu dia. Estraga o meu dia. Estraga a semana. Minha semana já começa ruim. Eu nunca me apresentei como humorista, né? Isso também é uma defesa. Eu sempre fui ator. Eu trabalho, estou trabalhando agora com estilo humor, mas... Eu não me considero humorista, não. Eu sou bastante mal-humorado. Não, e as pessoas não sabem. Mesmo? Mesmo, de verdade. É, mano. Isso aqui é um pitbull. Pitbull é bem humorado. É, um pitbull. É, um pitbull é de chato. É isso, é isso, é isso. Pitbull é educado. Para as pessoas não saberem, a gente nessa época de 2008, 2009, a gente viajava muito. Aí o porteiro lá do meu, morava na 314, sou aqui, o porteiro do meu prédio, falou assim... Senhor Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo que o senhor sai com a mala toda sexta-feira, volta segunda-feira, e aí no meio de semana o senhor fica por aqui. Desculpa, mas o que o senhor faz da vida? Falei, não, sou ator, né? Eu viajo o Brasil montando espetáculos. Ele falou, ah, tá. E é melhor do que trabalhar? Aí eu falei, é, por enquanto está cedo. Visto para esse tempo. É, mas assim... Já pensou em trabalhar? E é melhor do que trabalhar? Porra, não sabe ele a relação que é. A gente sai de casa na sexta e volta na segunda, já, já, quantas horas fora de casa, né? Nossa senhora!